Steven em universo futuro é um erro. Quando Steven em universo acabou e foi anunciado a sua continuação, não só eu mas muita gente ficou extremamente animado para ver para onde a série caminharia, porque apesar do seu final, Steven no original deixou muitas pontas soltas e muitos mistérios em abertos no final. Além é claro, de muita coisa ter acontecido de maneira meio estranha, que fez com que muitas pessoas ficassem muito desapontada com o rumo que a série tomou e como as coisas terminaram, e Steven em universo future parece só ter ignorado tudo isso. Mas vamos com calma. Primeiro, por que dizem que Steven em universo future é tão ruim? Bem, a verdade é que future tem sim problemas de desenvolvimento, mas definitivamente ela não é ruim. Quando a série foi anunciada, muitas pessoas criaram uma expectativa muito alta sobre a série, e isso provavelmente criou uma grande decepção por parte da maioria das pessoas, já que havíamos acabado de sair de uma série cheia de mistérios e ação para uma série bem água com açúcar, com Steven cuidando de plantas. Já me falaram que a série seria para mostrar que Steven não era perfeito e que ele tinha seus problemas, e ok, de fato, o show inteiro girava basicamente sobre o Steven saindo da infância para a adolescência, mas o desenho de maneira geral estava abordando temas e mostrando problemas na vida de Steven, na qual ele já havia lidado e resolvido lá atrás no passado. E vamos ser sincero né, se você comete um erro no passado, você cometeria o mesmo erro novamente no presente? E o fato de ele não ser perfeito, ok, justo, mas alguém que cresceu no campo de guerra e servia como psicólogo de muita gente, deveria crescer com no mínimo um psicológico um pouco mais forte e saber lidar com certos problemas. Mas vamos lá, a ideia é corrida de perdoar as diamonds, mesmo que elas sejam malucas colonizadoras que destruíram galáxias, partiu do próprio Steven. Porém em future, Steven tenta dar um fim na White, vamos dizer assim. A ideia do mesmo de tentar acabar com a White depois de resolver perdoar ela, pelo menos ao meu ver, soa no mínimo incoerente. Além de Steven, outros personagens também tem algumas incongruências, como por exemplo Greg. De fato, o Greg nunca foi o melhor pai do mundo, mas ele tentava, ele dava toda a liberdade do mundo para Steven, e todo o lado humano que ele tem veio do Greg. Mas em future, Greg se tornou um imbecil, que não ouve o Steven e não consegue enxergar que ele tem problemas, o que não faz o mínimo de sentido, pois no original, quem sempre prezou por ele, percebia quando ele tava mal, era o Greg. Do nada, eles simplesmente viraram um idiota, meio imaturo, ao meu ver, muito do nada e repentino. A série tem vários personagens, tem algumas mudanças de personalidade. O próprio Steven chega a ficar com ciúme do Lars porque a Sage tá com outra pessoa, uma pessoa. Sabe, várias coisas em future são problemas causados pelo próprio Steven. Em Steven Universe, se a gente tira o Steven de jogo, a história continuaria, porque tem todo o universo funcionando ali. Mas em future, se a gente tira o Steven, uns 50% dos problemas que rolam acabam. Eu achei que essa é apenas alguma das coisas em future que deixa aquele gostinho amargo na boca, sabe? De que algo ali não tá batendo, mas ainda tem mais. Uma das coisas mais interessantes em Steven Universe era a sua história, seu mundo extremamente vivo e seus milhares de mistérios. Pô, geral amava ficar vendo teorias sobre as coisas da série, dos personagens, enfim. Quando foi revelado todo aquele plot twist da Pink Diamond, a minha reação foi um eu sabia. Mas quando a série chegou ao fim, muitas pontas soltas ali ficaram soltas e alguns desses mistérios não foram resolvidos. Então, naturalmente, uma continuação deveria explicar essas pontas soltas e esses mistérios, certo? Mas Steven Future simplesmente ignora tudo isso. Em Steven, por exemplo, é dito claramente que existem outras espécies alienígenas além das Jens. Mas isso nunca é mostrado. O que tinha dentro do baú da Rose? O que aconteceu com a Esmeralda? Quem era ela? O Lars realmente morreu? O Steven pode ressuscitar pessoas? Se sim, Steven poderia se fundir com o Ars? O Steven pode se fundir com outros seres além de humanos e Jens? Ele pode se fundir com um leão, por exemplo? Se o Steven se funde com uma pessoa, ele é mais humano ou mais Jens? Na teoria, ele ainda tem poderes de Jens, então ele poderia se fundir com a Connie, formarem a Stivone e depois se fundir com a Garnet, por exemplo? Quais são os verdadeiros poderes de Steven? Tem muita coisa que simplesmente não é dita. Muitas das habilidades que Steven usa algumas vezes, como seu poder destrutivo, que ele chegou a usar contra a Diamond e a Pérola Rosa, simplesmente aparece do nada e some do nada. Steven parece ter uma super velocidade e, novamente, só aparece uma vez e é isso. Tipo, é sério, a lista de mistérios não resolvidos de Steven é enorme. E tem várias pontas soltas que são simplesmente ignoradas em Future. Steven em Future termina com o Steven deixando BeatCity pra encontrar seu próprio futuro. No geral, é um bom final. Mas o Steven não recebeu nenhum tipo de educação formal e não demonstrou nenhuma habilidade além de ajudar pessoas. Então, o que o Steven vai fazer agora? Não é dito. Ele simplesmente sai por aí sem rumo. Nada é falado. Claro que eu tô ignorando o problema do cancelamento e que provavelmente a produção de Future foi bem corrida e improvisada. Ainda mais porque eles também tinham um filme pra produzir. Eu tô considerando somente a história e seu desenvolvimento. É óbvio que Future e a maioria dos mistérios da série felizmente foram resolvidos. Mas a maioria não é todos e ainda tem algumas pontas soltas aí. De maneira geral, Future não é horroroso. Tem suas qualidades. Ver como ficou o universo depois de tudo que rolou é bem bacana. Também quero dizer que essa é apenas a minha opinião. E quem discorda dela é totalmente aceitável. Se você discordar, deixa um comentário, por favor. Porque vai ser interessante ver o que vocês pensam. E se você concorda, também diga aí nos comentários. Vai ser legal ler. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau tchau.